Vou pedir o meu pai pra me ajudar E quem mexer com o meu pipa vai comer Sarabá, ei, ei, sarabá, ei, ei Sarabá, todo fogo de aroaná Sarabá, ei, ei, sarabá, ei, ei Sarabá, vou achando meu efeito Sarabá, ei, ei, sarabá, ei, ei Sarabá, só toma a rua, ei Vou pedir o meu pai pra me ajudar Vou pedir o meu pai pra me salvar Vou pedir o meu pai pra me ajudar Vou pedir o meu pai pra me salvar O molu chegou e sarabou, ei, ei O molu chegou e vai dizer, ei, ei Quem mexer com o meu pipa vai comer Mas quem mexer com o meu pipa vai comer Sarabá, ei, ei, sarabá, ei, ei Sarabá, todo fogo de aroaná Sarabá, ei, ei, sarabá, ei, sarabá, ei, ei Sarabá, vou achando meu efeito Sarabá, ei, ei, sarabá, ei, sarabá, ei, ei Sarabá, toda a rua, ei Sarabá, ei, 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 sarabá, ei E Sarabá, rova-te-pô, balu-a-ê Sarabá, ei, ei, Sarabá, ei, ei Sarabá, todo o povo de Aluanda E Sarabá, ei, ei, Sarabá, ei, ei Sarabá, rova-te-pô, balu-a-ê Sarabá, rova-te-pô, balu-a-ê E nao-anda, nao-anda Sarabá, rova-te-pô, balu-a-ê E nao-anda, nao-anda E nao-anda, nao-anda